Parceria Público-Privada moderniza serviços de bioimagem e reforça o combate ao câncer. O seminário abre comemoração dos 50 anos da PGE. Cidadania. Mutirão leva serviços essenciais à população de São Caetano, em Salvador. O região sul recebe investimentos em segurança e infraestrutura hídrica. Veja agora no Jornal do Governo da Bahia. Parceria Público-Privada moderniza os serviços do setor de bioimagem do Centro Estadual de Oncologia, o SICAM. O novo setor de imagens do SICAM, Centro Estadual de Oncologia, tem capacidade para realizar mensalmente 92 tomografias, 800 mamografias e 516 radiografias. Equipamentos de ponta, como o tomógrafo de 16 canais e mamógrafos com estereotaxia, proporcionam diagnósticos ainda mais precisos. É um conforto maior para a paciente, é mais fácil de realizar para o médico e tem um diagnóstico mais preciso também, que é o mais importante. Esses equipamentos permitirão um diagnóstico e um acompanhamento evolutivo das suas doenças, permitirá, no caso específico do câncer de mama, a agilização das biópsias através de um novo mamógrafo com estereotaxia, que permitirá biópsias e aspirações muito mais acuradas do que o que tínhamos disponibilizado na rede até então, e um volume muito maior de procedimentos, consequentemente encurtando o tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Com 300 atendimentos por dia, o SICAM é a principal unidade de tratamento de câncer na rede pública de saúde da Bahia. Após ser diagnosticada com câncer na mama esquerda, esta diarista do município de Camassari é uma das pacientes atendidas pelo centro, desde setembro do ano passado. Ela gostou da nova ala dos exames de imagem. Os profissionais são maravilhosos, todos atendem a gente muito bem, e assim, né, nessa situação que a gente passa, é muito importante ter gente, a gente que trata a gente bem, aqui não tem o que falar dos profissionais, são maravilhosos. Além de pessoas de Salvador e região metropolitana, pacientes do interior também são atendidos no SICAM. Pela terceira vez, Cleonice sai de Santa Luz para acompanhar pacientes na capital. Eu trouxe minha mãe aqui, fez a ultrassom, aí eu estou trazendo o meu tio, ele é meu tio e o meu padrinho, né, aí ele está fazendo tratamento de próstata e foi bem atendido, até hoje eu não tenho o que falar. Para equipar o setor de bioimagem, o governo do estado investiu cerca de 5 milhões de reais. A expectativa é ampliar os serviços oncológicos por meio do Sistema Único de Saúde, inclusive no interior do estado. Estamos finalizando uma unidade de oncologia construindo lá em Juazeiro, pretendemos implantar dentro daquele hospital de Caetité uma unidade de oncologia regional, também num processo de concessão de PPP, enfim, queremos avançar para o interior do estado, oferecendo também esse serviço. Passa a ser, obviamente, um serviço prioritário do estado, eu diria que até então, nós tínhamos uma concentração grande em Salvador e nós queremos direcionar esse atendimento também para o interior. Procuradoria-Geral do estado comemora 50 anos, lança selo e nova marca. O seminário Advocacia Pública, Democracia e Cidadania no século XXI abriu as comemorações. No evento, foram apresentados a nova marca e o selo da Procuradoria, desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Comunicação do estado. A PGE foi criada por lei estadual em 4 de abril de 1966 e, desde então, contribui para que o governo estadual atue cada vez melhor. Vamos aproveitar também esse ano para mandar uma mensagem para a própria sociedade, da importância do nosso trabalho, do que os procuradores fazem, do que essa casa dentro da administração pública, da defesa que fazemos do estado nos processos judiciais, da nossa atuação na área fiscal, enfim, levando à população todo o elenco de ações que nós temos e que beneficia não apenas o estado, mas a sociedade. As comemorações também contaram com a presença de ex-procuradores gerais. O estado da Bahia passou a ser diferente quando da criação dessa instituição. A partir dali, o estado da Bahia passou a ser referência também em conhecimentos técnicos jurídicos e, acima de tudo, de perfil ético na condução da coisa pública. Com a experiência que eu tive aqui, eu verifiquei que poucos órgãos no Brasil têm a qualificação técnica dos procuradores do estado da Bahia que sabem perfeitamente distinguir o que é ser advogado do estado e ser advogado do governante. Em instantes, você vê. Pacto pela Vida promove mutirão de serviços em bairro da capital. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou. E mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha numa caixa d'água é um perigo. E a laje? Já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia. Terra-mãe do Brasil. Moradores de São Caetano recebem serviços levados pelo mutirão social do Pacto pela Vida. Seu Ailton aproveitou a oportunidade para tirar carteira de identidade do Centro Comunitário da Igreja São Nicolau. Depois de ser atendido, ele ainda passou no mercado. E antes das 11 horas da manhã, já estava em casa. Se eu tivesse me deslocado para o centro, já tirar a carteira lá, ia ser muito mais difícil. Ia ter que pegar transporte, pegar aquela enorme fila, aquelas coisas todas, fazer a triagem normal. E isso me custaria quase o dia todo. E Devaldo, que não é de Salvador, não precisou viajar para tirar a segunda via da certidão de nascimento. Eu teria que viajar, né? Porque eu nasci lá no interior. Mais de 500 pessoas puderam obter carteiras de trabalho e identidade, certidão de nascimento e atendimento jurídico neste sábado. Enquanto os pais eram atendidos, as crianças participaram de recriações proporcionadas pela Uneb. Os mutirões agora têm um novo formato. O Estado entra com os serviços e a comunidade com a organização. Acredito que na medida em que essas ações forem multiplicadas, melhor será para a população e também para dar uma cidadania às pessoas. As pessoas, às vezes, sem documentação, sem orientação, as pessoas não vivem plenamente a sua cidadania. O Jardim Lobato, no dia 16 de abril, a gente vai fazer um mutirão na Praça do Petróleo, lá na praça, vão levar alguns carros móveis também, com a mesma intenção de tirar a documentação. E no dia 30 de abril será em Camaçari. Obras em andamento e inauguração de distrito de segurança levam mais desenvolvimento para o sul do Estado. A construção da barragem do Rio Colônia, no município de Itapé, no sul do Estado, que vai beneficiar mais de 350 mil pessoas, segue a todo vapor. Quando concluída, a estrutura será capaz de abastecer as sedes das cidades de Itapé e Itabuna, além de algumas localidades. O governador Rui Costa foi acompanhar o andamento da obra, com investimentos de cerca de 120 milhões de reais dos governos estadual e federal. Talvez o maior volume de obras que o Estado esteja realizando fora da capital hoje é na região cacaueira. É disparado na região cacaueira, equivalente a esse volume de obras que nós estamos fazendo na região metropolitana. Portanto, a região, eu diria, nunca teve, num período tão curto, um volume tão grande de investimentos como vai ter agora. Como está tendo e vai ter agora. Também em Itapé está localizado o mais novo distrito integrado de segurança pública. A estrutura inaugurada garante o trabalho conjunto, inclusive fisicamente, das polícias militar e civil. A unidade funciona com central de rádio, salas de comando e alojamentos para dar mais comodidade aos agentes. O DZEP é um equipamento que foi concebido para fazer a integração da polícia militar e da polícia civil. Então é um módulo que pertence à polícia militar e outro módulo vizinho, pertencente à polícia civil. É um módulo moderno de fazer, fazendo conjunto e articulado o trabalho das duas polícias, para melhorar a produtividade e melhorar a segurança pública. Então, mais um DZEP inaugurado. E ao longo do ano, nós vamos inaugurar mais de 20 DZEPs em todo o estado da Bahia. Fanfarras da cidade do sul baiano comemoraram a inauguração da quadra poliesportiva e do Centro de Saúde Carlos Ferreira Neto, construído com recursos dos governos federal e estadual. Investimentos que melhoram a qualidade de vida da população. Continuem na TV do governo da Bahia e nos acompanhem também por meio das redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.